Será que seria para o domingo, não vai ser mais? Como vocês prepararam isso de frente? A gente ficou sabendo, fiquei sabendo ontem da adiação do começo da competição. A gente não esperava isso e nem queria isso, queria logo estrear para aproveitar o embalo do título e do momento que a gente estava vivendo. Mas também tem o seu lado positivo, que os jogadores novos que chegaram a conhecer um pouco mais o grupo, que o grupo já vai poder testar novas formações para a gente se preparar bem para o começo da Série C. A Série C, tem que esperar mais um pouquinho com vocês ou vocês pela Série C? Bom, acho que vamos falar a Série C por nós, que a gente espera aproveitar esse bom começo de ano que a gente teve e também fazer uma boa campanha e no final do ano o acesso, que é o que todos esperam aqui. Vocês vão ganhar uma semana a mais, agora é bom também que não demore tanto, porque se estendem demais, acaba desperdiçando tudo o que foi feito. É verdade, a gente espera que seja só a mesma esse jogo e que no próximo final de semana possa já começar a competição, porque se demorar muito tempo mesmo, a gente perde ritmo de jogo, perde esse embalo que a gente está vivendo de competição e isso não é bom para a nossa equipe. Vocês se surpreenderam com esse tipo de decisão? Você é tão comum no futebol do Brasil, não é só com essa confusão? É, a gente ficou surpreso, né, que às vezes tem esse negócio de bastidores, não é muito legal, os jogadores não gostam muito disso, né, mas infelizmente alguns clubes entraram com recurso aí, agora é um negócio mais de STJD, esse negócio de julgamento, então não é muito nosso encargo, mas a gente não gosta muito, a gente gostaria muito que começasse já, porque o jogador gosta de estar jogando mesmo. William, para o Santa Cruz, que já tem uma base formada, mexeu pouca coisa do estadual, a desvantagem é maior, já que vai dar tempo de adversários que não estavam prontos se estruturarem? É, creio que se for só essa semana, acho que não perde tanto, né, mas se durar mais que uma semana, as outras equipes vão poder se preparar um pouco mais, para as vezes as duas primeiras rodadas, que é para os outros times terem os encaixes, né, que eles teriam que acertar no meio da competição, se eles tiverem um tempo maior para trabalhar, vão chegar com um pouco mais de entrosamento para a competição, então a gente espera que no próximo final de semana a competição já possa estrear. É, William, isso que você falou agora, a gente pode dizer que o Santa Cruz foi um dos grandes prejudicados com esse adiamento da primeira rodada da Série C, porque estaria à frente dos concorrentes e vai estar dando esse espaço aí para que o pessoal se equipare contra o título? É, tem algumas outras equipes que também disputaram o final de estadual, Fortalina também, se eu não me engano, vai sendo, não sei se foi para a final do estadual deles, mas as equipes que chegaram até as finais dos estaduais ficam um pouco prejudicadas porque estão em ritmo de competição e pararam um pouco de tempo, aí as outras equipes que têm a paragem maior vão ter tempo de se acertar e chegar às vezes num nível mais igual das equipes que já estavam em competição. Obrigado.